Gente, eu já ensinei a fazer o cuscuz de milho, né, normal aqui com flocão, agora eu vou fazer o de arroz e vou mostrar pra vocês como que eu faço. Não tem muito segredo também, não, é praticamente a mesma coisa de fazer o cuscuz normal. E olha só, nessa embalagem não vem o modo de preparo, tá? Olha só, esse aqui não vem. Então, eu coloquei metade do pacote aqui, vou colocar o sal, sal é a gosto, eu coloco mais ou menos uma colherzinha dessa, ó, e aí misturo. Eu gosto de colocar ainda sem a massa estar hidratada, pra misturar melhor esse sal. Aí agora, ó, só adicionar água pra hidratar, que aí essa massa aqui, ela vai meio que dar uma crescida, né, com a água, depois de hidratada, vou misturar aqui. Essa massa em específico, ela tem um grão muito grande, né, bem grande e seco. Aí eu molhei bem, aí deixa descansar mais ou menos um minuto, minuto e meio, e aí depois é só colocar na cuscuzera normal, preencher água por baixo, coloca em cima e esperar cozinhar. Depois de cozida aqui eu mostro pra vocês, mas olha aí, ó, ela tá bem molhadinha, agora é esperar um pouco essa massa absorver dessa água e dar uma rendida, né? Prontinho, gente, acho que durou uns 15 a 20 minutinhos, ele fica assim, ó, a aparência dele cozida, ó, ele fica mais grudadinho do que o de milho, tá? Mas é normal. Agora é só colocar a margarina e comer com um cafezinho quente. Agora é só colocar a margarina e comer com um cafezinho quente, ó, ele fica mais grudadinho do que o de milho, tá?